Eu estou chegando ao meio, entendeu? Então, minha gente, vamos lá. Provérbios, segundo Valtair Miranda, a sabedoria nossa de cada dia. O livro de provérbios recolhe ditados populares de tempos antiquíssimos. Muitos deles são atribuídos a Salomão, considerado o homem mais sábio da história do povo de Deus. Os provérbios eram verdades gerais fundamentadas na larga experiência e na observação. Eram princípios gerais que normalmente mostravam-se verdadeiros. Consistiam em diretrizes, não em garantias, preceitos, não promessas. Essa obra registrou a sabedoria prática do povo de Deus do Antigo Testamento. A gente vai observar, por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Entende? Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não é uma profecia. Mas você sabe que... Não é que você acordou quatro horas da manhã e ficou vendo televisão. Agora, não é isso. Esse Deus ajuda quem cedo madruga não é só acordar de madrugada. Deu para entender a situação? Então, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Está falando de quê? Persistência. Não de teimosia. Persistência é aquela insistência em algo que vai dar resultado. Teimosia já é burrice. Por exemplo, dica para quem está no fundo do poço. Pare de cavar. Deu para entender? Porque o que acontece? O cara que está no fundo do poço cavando, esse é o quê? Teimoso. Entende? O cara que está no fundo do poço pegando a pá e tentando subir, esse cara é persistente. Entende? É diferente a situação. Só para ter mais ou menos uma ideia. Então, provérbios é essa sabedoria popular de cada dia. Tranquilo? Deixa eu fechar aqui.